Fala galera, hoje vamos conhecer Batumi, a Las Vegas do Mar Negro O Mar Negro é esse aqui, vamos lá perto, ver se dá pra tomar banho nele Estamos num apartamento chique, com vista pro mar e tá custando barato A gente tá pagando aqui pouco menos que 11 dólares na diária Quer dizer, convertendo em real é caro, né? Dá 50 reais, mas é, enfim, a galera aqui não tem culpa que o real não tá valendo nada O preço original dele é 10 dólares, e aí eles incluem umas pequenas taxas de limpeza Então quer dizer, se o dólar tivesse a 2,20, a gente vai pagar os 22 reais aqui É isso a gente reservou pela AirBnB, pra quem pergunta Aqui na Geórgia a gente tem aproveitado bastante o AirBnB E hoje a gente vai fazer uma loucura, porque a gente vai sair de chinelo O Renan foi além, ele vai de bermuda também, falei pra ele ir de bermuda e só de chinelo Mas ele quer ir de bermuda Mas já faz tempo que a gente não usa chinelo Deve fazer uns 4 ou 5 meses que a gente não põe o pé pra fora E as pernas também, mas ele quer ir de berma Não tá realmente calor, tá 19 graus hoje Mas eu tenho a impressão que 19 graus daqui é mais quente que 19 graus no Brasil Não sei, tá calor aqui dentro Não tá tão calor A gente saiu aqui, ó, ó a vista daqui Tá um vento frio E o elevador aqui é meio cabuloso Tem que passar a chavinha É Elevador de lugar chique, né? Só que já tá tudo zoado Eu tenho medo de andar de elevador Dá pra subir os 18 anos? Não Bom, esse é o nosso bairro Nosso prédio, esse aqui atrás A gente tá numa área meio periférica aqui Aliás, como a gente tá fora da temporada, né? Os apartamentos lá no central ficavam o mesmo preço Mas a gente preferiu ficar por aqui Porque aqui é perto de um supermercado E como a gente tá esses dias aí Esperando a definição do coronavírus, né? Vendo se a fronteira vai abrir ou não A gente já tá aproveitando pra comer bem Essa região tem bastante contraste Uns prédios mais simples Uns prédios chiques lá pra frente Aqui uns mais simplinhos também Aqui atrás um cachorro Que sempre somos acompanhados pelos cachorros É legal a galerinha pendura todas as roupas Mesmo nos prédios mais chiques Fica as roupas penduradas Alguns podem achar que fica uma cara meio feia na cidade Mas eu acho legal porque a roupa seca rapidinho No apartamento em Curitiba o sol batia bem bom assim na frente Só que não podia pendurar a roupa porque a galera achava feio Aí tinha que pendurar nos fundos e a roupa não secava nunca Ou ficava fedido Ou quando não seca, feia E tem máquina de lavar roupa no nosso apartamento Então estão aproveitando pra lavar todas as roupas também Lavamos as roupas de frio Acho que não vão precisar mais delas tão cedo Esperamos A gente não almoçou ainda E pra avaliar a gente parou aqui numa padariazinha Pra comer um negócio Pra seguir de barriga meio cheia Ó, parece um pastel É meio murcho, mas é gostoso De carne E à medida que a gente vai se aproximando do centro Vai aparecendo um monte de construção Construção ali, construção lá Essa cidade aqui, ela tá crescendo muito Tá tendo muito edifício novo E ela tá tendo uma cara bem moderna Algumas coisas são até modernas demais pra gente entender Como, por exemplo, essa escultura De uma garrafa de plástico amassada Tá além do meu conhecimento de arte Tá, o meu também Mas ela tem uns prédios bem interessantes Tem esse hotel aqui Que nessa época a gente anda aqui à noite E só tem umas três luzes acesas Tá vazio Tem esses dois prédios redondos Que estão sempre apagados também Não sei se já estão prontos ou não Apesar de não ser uma cidade grande Ela é a segunda maior cidade da Georgia E ela cresceu bastante em importância Porque a gente mostrou no último destino Que a Becaça tomou independência Então o povo da Georgia Que ia pra lá na praia Começou a vir tudo pra cá Então ficou uma praia bem importante Capaz que essa aqui é tipo A Copacabana da Georgia, né? É Esse hotel que a gente tá Esse quartinho, essa casinha A gente tá pagando 10 dólares Mas na época do verão aqui Ela chega a custar 220 reais Então a gente tá nessa bordomia toda Porque é baixa temporada Aliás, tem uma semana que tá 1.700 a noite lá, né? A gente não entendeu o porquê Mas custa isso Se der algum feriado A praia fica logo ali na frente Mas antes de passar na praia Eu vou mostrar um prédio interessante Que tem aqui também Aqui atrás do hotel chique Tem mais uns prédios Modernos, assim, né? Aqui tem um simplinho no meio Bastante contraste, assim Até mais perto do centro Pra você ver Mas o prédio que a gente queria mostrar mesmo É esse aqui Quem adivinha o que que é isso? Ó, quem chutou a McDonald's acertou Esse deve ser Opa, Fusca Azul Bem ruim, primeiro Fusca Azul da Georgia É Mas não valeu, 3 pontos Valeu Continuando Esse aqui deve ser o primeiro Fast Food do mundo Que teve o seu prédio premiado Pela arquitetura E aí embaixo dele Fica um posto de gasolina ainda A gente não vai comer aí Mas vamos entrar pra ver como é E a gente não vai comer aqui Porque você já sabe Renan não come no McDonald's É porque não vale McDonald's, chique Mas a gente entra fingindo Que vai comer Estamos procurando uns conhecidos Vamos ver se eles estão lá em cima Olha que louco Tem vários camarotes E garrafas Acho que essa cidade tem pira por garrafa E aqui em cima ainda tem um jardim Acho que isso aqui é a cobertura do posto de gasolina Vou mostrar o posto depois Olha só Não dá pra ir além Ai que bonitinho esse A gente já tá um pouco fera em entrar em lugar assim E não comer Porque a gente entra pra fazer xuxi Aqui dá pra ter uma ideia A gente subiu nesse bico Aqui em cima do bico fica o jardim E aqui embaixo fica o posto de gasolina Bom, agora vamos pra essa praia de uma vez E aí estamos chegando Eu achei que aqui ia ser tudo pedra Não imaginei que tinha areia Mas acho que ali na frente é só pedra É uma praia que você tem que vir de bota Aí está o famoso mar negro Será que está muito fria essa água? Ai que água gelada Nossa Parece água de cachoeira Parece água tirada da geladeira O mar negro tem esse nome Porque a água é escura Por causa de alguns minerais que tem Mas não vimos diferença na cor dela De outras águas mais escuras A água dele é formada por alguns rios de água doce Que desaguam e água salgada também Então fica uma água meio salobra Não é igual um mar no Brasil Mas também não é doce igual um rio doce E ele tem uma importância grande Porque um navio que sai daqui Consegue chegar no Atlântico E aí chega até o Dá pra sair um navio daqui Chegar no Brasil, por exemplo Então o porto dessa cidade também Tem uma importância grande Aliás, aqui perto Do outro lado do mar Fica a Crimeia Que era a região de disputa Entre a Ucrânia e a Rússia E o grande motivo De brigarem tanto pela Crimeia É terem um porto Com uma saída pro Atlântico Isso estrategicamente E economicamente É muito bom pra ambos os países Agora vamos andar mais uns dois quilômetros Pelo calçadão Pra chegar lá no centrão dela mesmo Cidadinha aqui é repleta de bares e quiosques No verão deve ser bem agradável mesmo E ali já tá alguns prédios modernos E lá no fundo os morrinhos ainda estão nevados A vista bonita desse lado E chegamos Chegamos no centrão Essa é a parte mais famosa Mais chique da cidade Aqui na frente tem um dos monumentos Que é uma torre de observação E ela também é chamada de torre do alfabeto Porque toda ela é envolta por letras do alfabeto da Georgia Que é o único E diz que essa estrutura fizeram assim Torcida pra representar o DNA também Mas se você não quiser subir na torre Pra observar a cidade Você pode subir na roda gigante também Essa escultura aqui é outra Outro ponto famoso da cidade Representa um casal Um homem e uma mulher E aí ela fica dando volta Pra eles tentarem se encontrar E aí quando eles se juntam Eles se atravessam Ou seja, quase conseguem ficar juntos Mas já começam a se afastar de novo Elas representam a história de Ali e Nino Nino é um nome feminino aqui Que é a versão deles do Romeo e Julieta Uma história de amor trágica No caso, Nino era uma menina da Georgia E Ali era um cara do Azerbaijão E eles se amavam Mas tiveram grandes dificuldades Por conta da guerra Da primeira guerra mundial Mas aí quando conseguiram vencer Todas as dificuldades Pra ficarem juntos finalmente O carinha morreu Explodiram a casa dele Ele morreu Então eles nunca chegaram a ficar juntos Eles não tiveram felizes para sempre E aí na frente está Las Vegas do Mar Negro Eles chamam assim porque Aqui tem cassino Na Georgia legalizado E aí vem muita gente Principalmente da Turquia Jogar aqui A gente está a 20 km da Turquia Aqui na Turquia é proibida E aí estão querendo transformar aqui Numa cidade da jogatina Esse aqui por exemplo é um cassino Sabe quando você vai no cassino Assim fora do Brasil Joga e não ganha dinheiro A culpa é do Renan É ele que fazia vocês não ganharem dinheiro Já trabalhei um tempo Numa empresa que fazia essas máquinas de cassino Conta pra gente Essas máquinas são programadas Pra passar perna nas pessoas É igual tudo De jogo Não, mas dá pra ganhar Só que tem que ter muita sorte E esse aqui é outro prédio icônico Porque em cima dele tem uma roda gigante Ele é o único prédio que tem uma roda gigante no mundo Diz que deu um trabalho monstruoso fazer isso Além do mais que essa é uma zona que tem atividade sísmica Então o prédio aqui está tudo preparado para os tremores Pelo que a gente leu não sabemos se está funcionando ou não As últimas notícias que a gente tinha lido É que ele foi feito para ser uma universidade Só que aí depois de pronto Que a galera viu Puta, mas universidade num prédio não fica legal Era melhor fazer um campus aberto Aí ela falou Ah é, realmente E o prédio ficou largado Depois venderam Só que acabou que ia dar muito trabalho Ele foi desenhado com salas de aula Então não dava pra aproveitar pra muita coisa Então ia ter que redesenhar todo o interior Aí a gente não sabe se já fizeram as obras Ou se está parado ainda E quem será esse carro? Cardilac E aí se tiver um Porsche você vem aqui e carrega ele Eu nem sabia que tinha Porsche automático Porsche elétrico? É Oi gente Bom, seja lá o que vai ser esse prédio vai ser pra gente rica E essa é a cara do centrinho aqui no meio Tem até uns prédios históricos Estamos andando agora na parte que a riqueza anda aqui Onde os donos de Porsche elétrico caminham Nossa Aqui tem as cafeterias Um restaurante chique Rua com chão chique Aquilo lá Imagino que seja um teatro Aqui tem um chá faris chique E tem uns prédios simplinhos em volta também Esse prédio bem louco né Parece ser um castelo até No meio dele tem um relógio astronômico Aqui tem a explicação de como funciona Então estamos em Relógio de verdade está exatamente igual ao da placa A gente vem parado aqui olhando o relógio astronômico e aí a gente encontrou com o Rafael e a Pamela Brasileira É que gente a cidade aqui é muito grande né É muito fácil a gente se perder aqui Então são o Rafael e a Pamela do... Qual por o canal dele que tem o sobrenome dele é difícil Fala O Rafael e o Escapela A gente ontem estava aqui atrás tomando café com eles Aí a gente saiu para bater perna e juro A gente encontrou eles aqui ó Cruzando a rua Pô nem lembro o que eu estava falando aqui Mas enfim Aqui você consegue ver É que é difícil olhar daqui de baixo da câmera Vai ficar ruim mas pessoalmente também não fica muito bom não Tem que subir nessa árvore para ver melhor Mas você consegue ver aqui a fase da lua Acredito o signo do zodíaco Bom galera então é isso A cidade é pequena não tem muito mais o que ver além dessa parte Mas deu para ter aí noção do lado mais simplinho e do lado mais rico dela Então é isso galera até a próxima É daí que ó acho que alguém ganhou um carro de presente ali Ou será aquele sorteio de supermercado que o carro fica lá 3 anos e nunca sorteio Vamos lá Tchau 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 Estão Tchau uß国